E aí E aí O cara está aqui, este lado. É exatamente o cara que eu. Mas tem que ser danificada e, está a ver, então tem e seguir e aí 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 Apera! 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 Aperg Apera! Aperg 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 Agora Então, vamos lá. O que é isso? Eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tenho que fazer tudo, mas a gente vai ter que, vai ter novo. No OBS estamos com 3 horas e 20 minutos. O que é isso? 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 Boomba! Scala! Estava com cada vez e eu não acertava nenhuma! Maneuvering into position Lost standing by to fire Shit, lost contact Lost standing by to fire What's up? What's up? Apoio O que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 preparando pequenos detalhes mas bom já me estou a alongar muito é um bocadinho para vocês também perceberem como é que eu raciocino muitas das coisas porque quando eu estou a jogar Ghost Recon eu estou basicamente a jogá-lo fazer gameplay ainda estou a analisar a gameplay que eu estou a fazer agora como eu vos digo eu tenho aqui o preview stream que está sempre um bocadinho atrasado com aquilo que é a realidade que é o que eu estou a fazer neste momento mas está um bocadinho mais avançado que a parte da stream o que é que eu faço eu fiz quais foram as decisões que eu tomei naquele espaço de 5 minutos vá e e vejo quais foram as decisões que eu tomei e se foram as menores para a situação em que nós estávamos muitas das vezes não são decisões que eu depois mais tarde noto é pá era ali naquela situação se eu tivesse mirado mais para a esquerda ou mais para a direita se calhar não tivesse cuidado se tivesse olhado melhor os cantos teria conseguido entrar ali mais facilmente mas bom são cenas que eu posso dizer quais são as formas como eu vou ali a gameplay que eu faço a outra altura dar-lhes exemplos claro e como é que esses critérios são eficazes o que é que eu posso fazer melhor para não ter tanto problema assim o momento que eu tô a fazer ó a ação que eu tô a tomar a ser mais e a e mais avel